Ei, não, não, quem sobe pra ti, quer ver pro traque Deus te adeus, não tem mal, não se me ligar Deixa eu sair Seja como o sol do nosso, tem que acabar de novo Então a praia de Rô, tem que ver aqui Tudo isso eu tenho, até chechevo é pra bater de fronte Pobre não cair, as crianças daqui são de H.K. Nova dos faróis, salvo é salvo é salvo é salvo é E os canfé com o rei, os paté com o pão Azo, vacilha, azo, vacilha, azo, vacilha São zague patrão, eu cresci com o meu anjo O filho chora e dá pra fazer O covarde são o intenso do igual e fornece o maço a fábua Azo, vacilha, 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 vacilha Põe a mão pra cima, vai, põe a mão pra cima Azo, vacilha, 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 vacilha O que você quer, vai, 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 vai Vai, 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 vai Svale, salvo, vacilha, vacilha, vacilha Pirate! Os pés regol vem, os pés regol vão, mas vai de arrependimento, não vai conseguir O sal de partura venci, o meu olho, o filho, o chá, o arimão, o arimão, o arimão O mar de sal tem dentro do bró, o sol é o ar, pra cá, o arimão, o arimão O mar de sal tem dentro do bró, o sol é o arimão, o arimão, o arimão, o arimão O mar de sal tem dentro do bró, o sol é o arimão, o arimão, o arimão, o arimão